Vamos embora! A espera é difícil Mas eu espero cantando Mas ela vem chegando Ela vem chegando Feliz vou esperando Feliz vou esperando A espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero sambando Menina bonita com céu azul Ela é uma beleza Trabalho, eu trabalhei E aí E aí E aí E aí E aí Pra ter fomfom Trabalhei, trabalhei Pra ter fomfom Trabalhei, trabalhei E aí E aí E aí Na cutucada Na cutucada Estamos aqui com o Max de Castro No baile do Filmonau É, Max Olha um pouquinho aqui O que é o do serpente Ali no cantão do seu pai Parece Esse projeto está na estrada há dois anos E, pô, graças a Deus E, pô, graças a Deus com o maior sucesso Estamos viajando O Brasil inteiro E pra gente é uma honra muito grande poder chegar aqui E, pô, poder trazer essas luzes aqui Que eu vou fazer o show Pra galera da Pinta, né Né Esse projeto é tão bacana aqui no céu, né É, que é uma maravilha Muito feliz aí nesse comitê São Pedro Colaborou, né Colaborou Veio com a gente, né Ficou certo E com o Swing ficou fantástico Maravilhoso É uma grande presença, né Muito feliz Falar com o Chico Muito obrigado Falar bem pelo trabalho aí Continua e venha mais vezes aí Opa, só chamar Na cutucada Tamo aqui com o Simoninha Ei, Simoninha Tamo na área Cutucada aqui, ó Só o Sebo, né Vamos, mano E aí, quem quer tocar aqui no Iliópolis Quem quer fazer um show desse Com resgate A sua filha A sua filha Cara, a gente está tudo É, trazer o resgate aí A nossa família É importante pra gente Poder estar aqui em Iliópolis, né Que é uma comunidade super importante E nos últimos anos também Por essa transformação Tô também esse trabalho De arte, de música Que tem realizado aqui Tem esse desenho Para o mundo inteiro Então pra gente É um prazer Estar aqui com vocês Fazendo nossa música Para vocês Valeu, Simoninha Quem não viu o Baile de Simoral Tem que ver É muito bom, né Valeu Valeu mesmo Obrigado por você Baixinha aí pelo show Valeu Valeu Obrigado, rapaziada Um beijo no coração de todos Que Deus abençoe todos nós Que Deus abençoe todos nós Que Deus abençoe todos nós E saiba Que Deus abençoe todos nós O que é isso?